Ouviremos agora o vereador Paulo Meiguilo. Bom dia, presidente. Bom dia, parceira da comunidade. E bom dia, Gilson e todos que estão aqui presentes. Desde já, eu agradeço a Deus por estar legalizando esse povo que é sofrido, o pessoal que toma sol, o chuva aí, e não tinha ainda acontecido essa legalidade. Desde já, esses pais de família sofredor merecem ter sua legalidade, porque onde facilita você comprar uma moto mais barata, que nem Gilson estava falando, você acontece que nem teve um acidente a semana passada com aquele motoboy, você tem direito à família receber uma aposentadoria, quer que seja, nós queremos que as coisas funcionem desse jeito. E desde já, esse povo que mora aqui em Léus, eu como vereador, estou aqui, desde já, agradeço a muitos que estão aí, que vão dormir, e são pais de família, são gente humilde, igualmente a minha pessoa, que vem de baixo, sonhando, a ter aquele direito que todos têm, para poder comprar sua moto, e andar aí na sua moto com toda, toda infraestrutura, e ser uma pessoa feliz e ter seu direito. Então, eu como vereador, meu gabinete está aberto, pode contar com o meu voto, que vocês todos são pais de família, igualmente eu, e merecem ter sua moto legalizada, para comprar o pão de cada dia, para trazer, para vir da sua casa. Porque vocês que tomam sol e chuva, e trabalham nessa cidade, é uma cidade bonita, uma cidade que tem uma estrutura que suporta vocês para trabalhar, para ganhar o pão do dia a dia. Desde já, minhas palavras aqui são poucas, mas contem com esse vereador, que vem de baixo, que o meu não faria seca, que nem vocês, e o merece ter respeito nessa cidade de Léus. E obrigado, e um bom dia para vocês. Passaremos a palavra agora, o vereador Pastor Matos. Senhor presidente, na sua pessoa, saudamos a mesa, saudamos também as demais autoridades aqui presentes, os mototaxistas, motoboy, e toda a sociedade que se encontra aqui, e nesta manhã, diante desta audiência pública. Na pessoa do nosso vice-prefeito nasal, sinto assim, contemplado, pela luz que você nos deu aqui, diante deste tema, é muito importante, essa abrangência, essa profundidade, diante deste projeto, de nos aprofundar, isso é muito importante, porque quanto mais aprofundamento, mais segurança. Porque eu confesso a vocês que, no final do ano passado, eu precisava ir na prefeitura rápido, e peguei, aqui em frente ao Universal, uma moto, um motoboy, para ir até a prefeitura. Quando chegou ali no sinal, da Avenida Itabuna, o rapaz, ele não contornou a direita, para ir na frente e retornar, ele atravessou, e eu fiquei assustado. E de lá para cá, eu não usei mais. Então, esse projeto, só vai trazer segurança, para todos nós, na cidade de Léus, que a gente precisava nos movimentar, com rapidez. Só obrigado. Ok, vereador. Passamos a palavra agora, ao vereador, Neopastos. Bom dia a todos. Saúdo a mesa, saúdo a mesa, em nome do socorro, pastor, de Gilson Nascimento, e de Zé Nazal, que eu tenho todos no coração. Bom, várias falas hoje aqui, em parceria da comunidade, e os motociclistas também, um abraço. Várias falas aqui hoje, foram importantes. Quando o vereador, os contas, chamou a atenção, da regulamentação, e dos critérios, que tem que ser acompanhados, e observados. Às vezes, a gente fica preocupado, de falar uma situação, que vai na frente, ter algumas dificuldades, para não querer, nem se indispor. Mas é importante, exatamente, que todos consigam, estar regulamentados, para que possam exercer, naturalmente, sua profissão. pegando a fala, de socorro pastor, que eu sei, que é sempre incentivadora, que é sempre positiva, socorro abraça, todas as causas, todas as classes, está sempre acompanhando de perto, quem tiver algum tipo, de querer sanear, ou querer se informar, ela está aberta, o tempo inteiro. Bom, Nazal chamou a atenção, o vice-prefeita, chamou a atenção, de uma coisa importante, as pessoas, precisam saber, exatamente, o que tem em cada item. Não adianta, você chegar lá, se sentindo, fazendo parte da família, fazendo parte do grupo, e alguma coisa, vai deixar você, fora do processo. Então, é importante, que todos saibam, e uma crise, foi sensacional, quando abriu as portas, da comissão, porque aí, na verdade, não precisa de todos, uma crise, que vão os líderes, que você estabeleça, uma comissão entre eles, se estabeleça, uma comissão entre eles, que eles tenham, três, quatro representantes, e que cada um, tenha direito a opinar, e você sabe, que isso será abraçado. Às vezes, a gente pensa, que o motociclista, faz um trabalho, de formiguinha, mas saibam, que as formigas, são, tem um sistema, dos mais organizados, do mundo, exatamente, como as abelhas. Então, o trabalho de vocês, é gigante, nunca se sintam pequenos. Como Augustão falou, não adianta, sair atirando, para cada lado, e todo mundo achar, que através disso, vai virar política, ou vai conseguir, um espaço, é muito melhor, que vocês fiquem concentrados, juntos, vocês serão mais ouvidos, juntos, vocês serão acompanhados, e juntos, vocês conseguirão, conseguirão, ter voz. Se cada um formasse, o sindicato, a sua associação, vocês vão sair, realmente, mais enfraquecidos, do que nunca. É hora de união, e quando o Zé Nasal fala, aqui é uma classe, que tem 75% de aprovação, isso quer dizer, que vocês estão, no positivismo da sociedade, isso quer dizer, que vocês têm, e devem ser inseridos, reconhecidos, como profissionais, não tem nada, mais digno, do que você ter, uma carteira assinada, ou você sair de casa, e seu vizinho, ver, não, a classe foi reconhecida, ele é um profissional, é um motociclista, mototaquecista, que com certeza, vai fazer, mais um, vai estar, transportando, e tendo cuidado, exalando, por um ser humano. Então, podem contar também, com o Verão, Neobastos, um abraço a todos, e a classe de vocês, sempre unidos, serão sempre maiores. Muito bem, vereador Neobastos, vamos ouvir agora, só um minuto, esqueci de dar os parabéns, não é Erival, pelo menos, Erival é massa. Ouviremos agora, colega radialista, vereador Gil Gomes. Bom dia, presidente, quero saudar a mesa, no nome de Maria, Socorro Mendonça, claro, tanto homem, como uma mulher, entre nós, né, quero parabenizar, a este evento, e dizer, que isto aqui, é um ato social, que busca o direito, ao trabalhador, direito de trabalhar, e o direito ao trabalhador. É um ato que ocorre, pela visão, de um governo, preocupado, em amparar, a nossa sociedade, a dar vez, e voz, ao nosso povo, trabalhador. Então, quero também, parabenizar, o prefeito, Mário Alexandre, o governo, do prefeito, Mário Alexandre, presidente César, que disponibilizou, e abriu as portas, para que este projeto, viesse, para a nossa análise, aqui na Câmara de Vereadores. Quero também, parabenizar, o presidente, da Câmara, pela visão, de abraçar, esse projeto. Parabenizar, os demais vereadores, que estão imbuídos, na aprovação, de voto a voto, para contemplar, essa, massa, trabalhadora, com a legalização, desse projeto, que vai trazer, segurança, que vai trazer, uma visão diferenciada, que vai trazer, emprego, e assim, é, o ofício. Nós estamos aqui, para avaliar, esse processo. E todos esses processos, passam, por aqui. E muitas das vezes, ouvimos, críticas, sobre a Câmara Municipal, daquilo, que ela não faz, daquilo que, não é o seu papel, mas, também, tem um grande erro, daqueles, que não falam, o papel, que a Câmara, tem que fazer, e que ela vem fazendo, ao longo desses anos, aqui, na cidade de Ilhéus. É aqui que passa a vida da sociedade, e esta Câmara, nunca se absteve, em votar, a favor, do seu povo, e da sua gente. Agora, cada um tem a sua função, cada um no seu quadrado. Aqui, vereador, não é prefeito. Aqui, vereador, não é juiz. Aqui, vereador, não é padre. Aqui, vereador, não é pastor. Vereador, é vereador, fiscalizador, não é? Propositor de leis, e projetos. É o que nós estamos fazendo aqui, nesta manhã. Então, todos, um bom dia, e dizer para vocês, que eu desejo toda a sorte. Muito bem, vereador Gil Gomes. Aqui, a gente reúne mototaxis, que vem dos quatro cantos da cidade. Dos pairros, zona norte, zona sul, zona oeste. Tem gente, que representa, toda a cidade de Leos. Eu retorno a palavra, ao presidente, César Porto. Ok, escarpita. Estou atento, eu fiquei atento a todas as palavras dos membros, dos participantes da audiência pública, de Dona Socorro, o Gil, o nosso vice-prefeito nasal, o senhor Adson, enfim, dos nossos vereadores, e acabei pontuando aqui alguns pontos, onde nós já poderíamos dar um pontapé. O primeiro ponto que eu anotei é a disponibilização do projeto para toda a sociedade. O projeto, nós vamos colocar esse projeto na sala das comissões, aonde vai ficar aberto das 12 horas das 12 horas até as 18. Para que quem tenha o interesse venha até a sala das comissões, que nós mesmos tiraremos uma xerox e passaremos para quem se interessar. Está disponibilizado para toda a sociedade. A segunda sugestão é disponibilizar a ouvidoria para receber sugestões durante o período de 10 dias. Sugeri aqui também ao diretor Gilson que ele aumente mais um prazo, ou seja, reabra o prazo de recadastramento. Certo? Para que do pré-cadastro, exato. Para que alcance o maior número de mototaxista que tenha o interesse em participar dessa triagem. E vamos também aqui já deixar a critério do nosso amigo Adson para uma formação de uma comissão como se foi sugerido nosso amigo Macris juntamente com nosso vereador Neobastos para que se discuta alguns trechos dos artigos dentro da categoria entre vocês. Logo depois dessa discussão será vir para a comissão para que tenha uma reunião junto com a comissão para que seja discutido. Enfim, alguém mais tem alguma sugestão? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Macris. Só para ajudar a gente a organizar essa linha de raciocínio de vossa excelência que está no caminho certo, na verdade a reunião penso que ela já deve acontecer como reunião da própria comissão porque aí facilita a questão do parecer e tal que a gente tem que fazer. Segundo, é interessante claro que tenha um grupo menor ou as pessoas que normalmente tem a facilidade o costume mas a gente está lendo e opinando mas enquanto comissão a gente não pode limitar então todo mundo que está aqui se quiser estar na comissão pode ter um direito e tal se entre a própria categoria entender de que apenas alguns vão vir ou querem vir ou tem disponibilidade tudo bem mas enquanto câmara e enquanto comissão a gente não pode impedir então já fica inclusive a sugestão da comissão só tem eu aqui no momento então eu não posso falar pela comissão porque eu não sou o presidente é o vereador Tadeu mas eu posso sugerir da gente já deixar uma data pensada a confirmar com os demais membros para quarta-feira do dia 14 pela manhã nesse mesmo horário de 10 horas para a gente já sentar com uma reunião de trabalho ou seja a gente lê junto os artigos e já vê o que é que está dentro da legalidade o que é que não está o que é que continua o que é que tira o que é que pensa em mudar ok? uma reunião de trabalho então fica a sugestão do dia 14 e 10 da manhã para a gente fazer esse momento e por fim eu sugiro a vossa excelência que orienta ou autoriza para o responsável da comunicação de colocar o arquivo no site de forma que qualquer pessoa entrando no site da câmara o site da câmara já está ativo é camaradeilhéus.ba.gov.br e aí entrando no site da câmara a pessoa possa baixar o arquivo já lendo já pontuando que de repente com o mundo digital hoje faço